Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu quero trazer duas notícias bem legais a respeito do universo Xbox para vocês. Antes eu gostaria de uma interação mais aprofundada com vocês e eu criei aqui na aba comunidade, então visitem a aba comunidade, uma enquete falando sobre o que nós aqui que gostamos do Xbox preferimos em 2021, melhores jogos e mais jogos no Xbox Game Pass ou melhores jogos nos Games with Gold. O que você prefere? Eu gostaria de saber a sua opinião, então participe dessa enquete aqui na aba comunidade e também fiz a mesma enquete lá no Twitter, quem quiser me seguir é aqui o arroba sou__xbox, sou mais Xbox. Nesse Twitter aqui você pode então estar aí participando da enquete e aí vocês deixem também a sua opinião, o que vocês preferem para o ano de 2021, mais jogos no Game Pass ou melhores Games with Gold. Estou ansioso para saber aí o que vocês pensam sobre o assunto, beleza? Bom pessoal, agora vamos para as duas notícias que eu tenho que trazer hoje, são realmente notícias bem legais, eu queria que vocês ficassem até o final aí e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixarem também o seu like aí, beleza? A primeira notícia é essa aqui, Microsoft afirma que está a todo vapor na produção de Xbox Series X e S. Sim, parece que a Microsoft não está aguentando mais. Porém galera, sim, o Phil Spencer está dizendo que não está dando conta de produzir tanto console porque a demanda aumentou demais, então está pedindo paciência para a galera, principalmente na produção do Xbox Series X que vendeu a rodo, né? E eles estão pedindo que tenham mais paciência, né? Vamos ler rapidinho aqui um trecho da matéria para a gente falar sobre o assunto, né? Aqui ó, o Phil Spencer, eu vou destacar, está dizendo o seguinte ó, Porém, segundo o chefe da divisão Xbox, a demanda realmente está acima do esperado e ele disse o seguinte, Não somos apenas nós, jogos eletrônicos realmente se destacaram em 2020, obviamente os concorrentes aí, o Playstation 5 também teve um estoque muito limitado, Quando você observa as placas de vídeo AMD e Nvidia, não tem como negar o quanto aumentou e o interesse em relação aos games e a venda dos consoles é um sinal disso, O hardware está em falta, mas é nisso que estamos trabalhando, o máximo que podemos, as equipes estão 100% dedicadas a essa questão, Então, agradeço a paciência das pessoas enquanto trabalhamos para fabricar mais unidades. O que está acontecendo, pessoal, é que realmente o número subiu muito, né? De aquisição desses consoles e a Microsoft não está dando conta de produzir tanto console, de tanto que está vendendo o Xbox Series X principalmente, né? Se você quiser comprar o Xbox Series S, o S você acha com um pouco mais de facilidade, inclusive, eu vou deixar aí o primeiro link na descrição, Se vocês quiserem comprar pela Amazon, tem lá no estoque da Amazon, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, E esse link, se você comprar por ele, estará ajudando o canal 100% Xbox, beleza? Então, está aí na descrição. Então, você ainda encontra o Series S à venda, mas o Series X está difícil para caramba, beleza? Até o momento, nem o Phil Spencer, nem mesmo a Microsoft ofereceram uma data para suprir os estoques do mundo todo. Apesar de sua afirmação, é apenas uma sequência daquilo que o próprio Spencer disse no mês de lançamento do Xbox Series X e S, se desculpando pela falta de aparelhos. Apesar de já termos iniciado 2021 e passado dois meses, não há previsão para essa ação ser concretizada fora do papel. Ou seja, eles estão planejando trazer mais consoles, mas infelizmente, não está dando para suprir tanta gente comprando tanto Xbox Series X aí, beleza? Isso é ótimo, isso é muito bom para a Microsoft. Então, essa é a primeira notícia que a gente tinha que falar no vídeo de hoje. A segunda notícia, galera, é essa aqui, ó. Phil Spencer diz que a chance de criar RPGs e FPSs melhores e Next Gen é ainda maior graças à Bethesda no Xbox. Galera, vale ressaltar que ainda não está concretizada a negociação da Bethesda, tá? A Microsoft está em processo lá de confirmar as coisas, né? De apapelar, daquela coisa mais burocrática. Então, a Bethesda ainda não é do Xbox até esse momento. Claro que já é garantido, né, que vai ser e tudo mais. É só uma questão de burocracia. Mas eu prefiro, né, falar mais quando a coisa estiver 100% concretizada. De qualquer forma, a Microsoft mesmo já conta que essa aquisição já tenha sido feita, sim. Tanto que está dando declarações como essa aqui, ó. O reforço da Zenimax, as atuais estúdios do Xbox, trará um ambiente de trabalho ainda mais colaborativo. E isso é ótimo, viu, galera? Vamos ler um pouquinho a matéria pra gente poder repercuti-la aqui, certo? Entre muitos tópicos abordados por Phil Spencer no último podcast com o Larry Huberty, que é o... Larry Huberty é o Major Nelson, tá, pessoal? O presidente e CEO do Xbox explicou ao amigo e colega Major Nelson que o casamento entre Microsoft e Zenimax oferecerá oportunidades incríveis para os fãs de FPS e RPG. Depois de gastar para ilustrar as estratégias next-gen realizadas no Xbox Games Studios e explicar que Bethesda terá um papel fundamental no futuro do Xbox, Spencer antecipou algumas surpresas que aguardam os jogadores em 2021. Lembra que eu fiz um vídeo aqui falando que o Phil Spencer disse que tem muita coisa boa no Xbox Game Pass? Então esperem aí lançamentos de jogos exclusivos ou jogos aí do Xbox Games Studios no Game Pass também, viu? E aqui diz o seguinte, né, o Phil Spencer? Haverá notícias empolgantes. Estou realmente ansioso por esta aquisição para que possamos trabalhar como uma empresa. Estou incrivelmente animado com Starfield e muitos outros jogos, alguns anunciados e alguns a serem revelados em que estão trabalhando. Aqui é o seguinte, pessoal. Vocês observem que ele disse que está realmente ansioso por esta aquisição. Isso quer dizer que ainda não está concretizado, está a se concretizar, tá? É quase garantido que vai dar tudo certo, só se der algum problema lá, né? Mas se estiverem tudo dentro da lei, se tudo for realmente bonitinho, certinho, como a gente sabe que a Microsoft trabalha, é provável sim que essa aquisição vai para frente, vai dar tudo certo e as NMEX vai ser de fato da Microsoft mesmo. É só uma questão de confirmação, beleza? E aqui diz o seguinte, olhando para a prestigiosa lista de time da Bethesda que entrarão no Xbox Games Studios junto com as famosas IPs como The Elder Scrolls, Fallout, Doom e Dishonored e jogos Next Gen ainda não revelados, o principal representante do Team Xbox especifica que, aí é o que ele diz aqui, eu apenas acho que será uma grande oportunidade e um acréscimo incrível aos nossos estúdios. Se eu parar para refletir sobre o nosso potencial de RPG com Obsidian, Inxile, Playground Games e agora Bethesda Game Studios junto deles, percebo que temos uma grande capacidade de desenvolvimento na área de RPGs. Pois é, galera, eu que sou fã de RPG, fico super feliz com isso, né? A gente vai ter aí, então, um grande programa de desenvolvimento de jogos de RPGs com qualidade, porque as principais, ou pelo menos algumas das principais empresas que sabem trabalhar com o gênero e que trabalham muito bem, diga-se de passagem, estão com a Xbox Games Studios. Então, podemos esperar grandes jogos. O que eu espero, galera, é que não saiam jogos bugados como foram o Cyberpunk 2077, como foram tantos outros. O próprio State of Decay 2 lançou num estado realmente complicado. Eu só espero que eles venham nessa geração, nessa nova geração, corrigindo isso, que entreguem os jogos funcionando perfeitamente. Mas a gente tem uma vantagem, né, galera? A gente que é consumidor do Xbox, porque todos os jogos da Microsoft saem no Xbox Game Pass, aí no lançamento, no Day One, pra gente. Então, isso com certeza faz com que a gente fique bem feliz e possa jogar os jogos aí muito mais barato, né? E compense, até mesmo quando o jogo vier quebrado, não tô dizendo que a gente vai aceitar, né? Mas é muito mais fácil você esperar um pouco mais o jogo ficar melhor quando ele vem praticamente de graça num serviço do que quando você paga aí 250, 350 pau num jogo. Porém, pessoal, acho que isso não deve ser justificativo. Eu acho que a Microsoft tem que entregar o produto funcionando perfeitamente, beleza? Essa geração realmente... Essas gerações atuais, geralmente, estão deixando a desejar nesse sentido. Espero que a Microsoft consiga ser melhor aí, beleza? Além disso, quando se trata de FPS com a ID Software, a Machine Games de um lado e a 343 Industries do outro, bem, estamos praticamente dobrando o tamanho de nossa família de estúdios first party graças à Bethesda. Então, vocês estão entendendo o tamanho que é para o Xbox? A vinda da Bethesda, né, para o Xbox Games Studios, é realmente incrível mesmo, tá, galera? Bom, essas são as duas notícias e, obviamente, eu deixei a minha opinião sobre o tema. Espero que vocês deixem a opinião de vocês também. Ela é muito importante aqui no canal 100% Xbox. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou!